Sou filho de sertanejo Nascido no interior e amigo dos meus amigos Amante das tradições que sempre trago comigo Sou poeira de muita estrada em que boiadeiros passaram E a cruz que ficou marcada onde tantos outros choraram A morte de um companheiro, sina cruel desta vida Berrante que chora e canta a tristeza da despedida Berrante que chora e canta a tristeza da despedida Cabelos soltos ao vento, eu sou o tempo que passa Levando pra outras terras vestígios da minha raça Se hoje vivo distante do que fui quando menino Me sinto muito orgulhoso por ter tido esse destino Me ao distância e boiadeiro pelos rincões deste mundo Sou rastro de boi carreiro marcando forte e profundo Os rumos da minha vida pela herança de um povo Que deixa suas raízes presas no filho mais novo Que deixa suas raízes presas no filho mais novo Sou esta voz bem crioula que sai de um canto chorado Pela mudança dos tempos, pelo progresso alcançado Um carro de boi trocado por caminhões e tratores Um grito de dor calado no peito dos labradores Quem foi um dia a bonança nunca será a tempestade Quem nasce livre no campo nunca será a da cidade Sou filho de sertanejo, herói de muitas batalhas Que sente na carne o corte dos anos feitos na valha Que sente na carne o corte dos anos feitos na valha Que sente na carne o corte dos anos feitos na valha